Prefeito, como é que está a situação do TRT aqui no nosso município de Coluniza? Vai permanecer na cidade, vai continuar atendendo? Em que pé está a situação? Oi, Cristiano, eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade de você estar me entrevistando sobre esse assunto. Nós conversamos por diversas vezes com o desembargador. Eu estive pessoalmente junto com o vereador, junto com o assessor jurídico, junto com o desembargador lá em Cuiabá para tratar desse assunto da Vale do Trabalho no município de Coluniza. Ontem mesmo conversei com o desembargador Osneir a respeito disso. Há uma decisão praticamente fechada, determinada por parte do TRT a nível federal, a nível do Estado, de tirar a vara de Coluniza e levar para o município de Varja Grande. Eu fiz todas as colocações, cobrei para que permanecesse essa vara aqui no nosso município de Coluniza para atender a nossa população do município de Coluniza. Hoje, pela parte da manhã, esteve uma sessão, anteciparam essa votação para praticamente tentar derrubar e levar essa vara para lá. Nós vamos aguardar essa questão, o desfecho disso, para depois estar acionando, se for o caso, na Justiça. Mas existe uma cobrança muito forte por parte da direção do TRT de Cuiabá, por parte do governo federal, do TRT federal, ao fechamento da vara aqui para ir para o município de Varja Grande. Caso nós perdermos nesse voto, nós vamos estar tomando outras providências, que acredito que seria via judicial, até porque nós já entendemos que eles não estão seguindo os trâmites legais para que isso venha acontecer. Então, a administração está colocada à disposição para poder permanecer essa vara aqui, para atender a nossa população, que é importante para o município de Coluniza. Então, eu espero o resultado positivo e estou à disposição para ajudar para que possa manter essa vara. Sabendo a importância da vara do trabalho aqui no nosso município, afinal de contas, nós temos vários casos de trabalho escravo em nosso município de Coluniza, está aí a necessidade da vara do trabalho aqui em nosso município, não é, prefeito? É verdade, Cristiana. Até porque essa vara que está aqui no município de Coluniza, ela não representa só o município de Coluniza, ela representa mais quatro municípios, né, Rondolândia, Aripuanã, Ico-Triguaçu e Coluniza. Então, é uma população de mais de 90 mil habitantes, né, então é um órgão importante que representa que é o estado presente no nosso município. Então, nós estamos lutando pela permaneção, você pode ter certeza disso, né, aqueles que dependem do TRT, a administração está lutando para que isso permaneça. Então, eu me coloco à disposição e vamos aguardar o desfecho aqui para nós tomarmos outras providências.